Da roça pra todo o Brasil Ei, mulher, hoje eu tô no tédio Brota aqui no meu barraco, vem daquela sentada rebelde Ei, mulher, hoje eu tô no tédio Brota aqui no meu barraco, vem daquela sentada rebelde O que é que eu faço pra mudar? Vou tirar seu tédio na sentada Então senta, vida Tô com a pouco mesmo sem pensar Tô viciado em cavalcar A noite toda sem parar Então vem cavalcar, então vem cavalcar Galopando, gostoso, sentando sem parar Então vem cavalcar, então vem cavalcar Galopando, gostoso, sentando devagar Da roça pra todo o Brasil Despeito ao agricultor Chegou o barão bem Ei, mulher, hoje eu tô no tédio Brota aqui no meu barraco, vem daquela sentada rebelde Ei, mulher, hoje eu tô no tédio Brota aqui no meu barraco, vem daquela sentada rebelde O que é que eu faço pra mudar? O que é que eu faço pra mudar? Vou tirar seu tédio na sentada Então senta, vida Pouco a pouco mesmo sem pensar Tô viciado em cavalcar A noite toda sem parar Então vem cavalcar, então vem cavalcar Galopando, gostoso, sentando sem parar Então vem cavalcar, então vem cavalcar Galopando, gostoso, sentando devagar Chegou o tubarão bem vivo Predado dos paredões Carroça pra todo o Brasil Respeito ao agricultor